Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Mas sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Ô meu patrão, o seu cavalo já tá com o peito rasgado De tanto correr no mato Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o coice soltou Quando abriu a corteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça pobre Pra pé rapado de vaqueiro E ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro Sou madudo Porque eu não pude estudar Porque o senhor não deixou Na sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Na sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Sonhador Mas sonho com uma morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ô meu patrão O seu cavalo Já tá com o peito Arrado De tanto correr no mato Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira No mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha o pedido fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse Tô junto já Tô vaqueiro Sou madudo Porque eu não vou te escutar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eita, porra, Silvão Cláudio Maranhão Fala especial Ganhada de suco Pira do Riachão Alô, ninguém botar Cláudio Maranhão Ao vivo Fora dessa galera Você é Cláudio Maranhão, meu pai Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Quando eu paro 22 As novinhas ficam loucas Eu sou o bumbum Paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair A Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando Um SW4 preta E a Sofia Rai A Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai Vai sentando, vai Vai crescendo, vai Vai sentando, vai Pé no colo, vai A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai E essa vai Especialmente o meu DJ Gustavo E paredão posto forte São Francisco Maranhão Vai no corró Play, salve, estúdio Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Luz SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Quando eu paro 22 As novinhas ficam loucas Eu sou o meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair A Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando Na SW4 preta E a Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai A Sofia vai A Valesca vai Vai sentando, vai É no banco de trás Vai descendo, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai É no colo do pai A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai Meu paredão Yaro Cedês Atualizada Yaro Cedês Lá meu maranhão Bora meu paredão Vai ó Paredão Flávio Maranhão Bora meu parceiro Yaro Cedês Cachaça Vale do Riachã Me desculpe Vem aqui desse jeito Me perdoe o traje maloqueiro De camisa larga E de boné pra trás E na hora da novela Que a senhora gosta mais Mas tem dia que eu não tô de ver A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava E hoje não vou assim Tá levar o dom pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me dessupar na russadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me dessupar na russadinha Essa menina é o presente do céu E Deus me torna e joga para o pincel Alô, já traz as minhas exclusividades Segura que eu vejo Esse é Flávio Maranhão Aí nome de casa do cimento E desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maloqueiro De camisa larga E de boné pra trás E na hora da novela Que a senhora gosta mais Mas tem dia que eu não tô de ver A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava E hoje não vou assim Tá levar o dom pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me dessupar na russadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me dessupar na russadinha Essa menina é o desenho do céu E Deus sentou e jogou para o pincel Ela tentou Usar a roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço ela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase Eu te vi de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Simbora Bora rapaziada Se é Flávio Maranhão Altivo E a melhor cachaça do Nordeste É Vale do Riachão Ela tentou Usar a roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço ela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É te vi de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai mandar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai mandar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Na decora da casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele E esse é o irmão da espécie, eu vejo rapaziada O parede do posto forte Alô, Paulo Renan E aí, Gustavo Alô, sou o dia 07 Bora, tá escutinho? Sim, bora Esse é Flávio Maranhão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela surgiu Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Flávio Maranhão Flávio Maranhão ao vivo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Um abraço especial pra galera de São Francisco Maranhão Paredão, gosto forte Alô, Paulo, Renan E Dê Gustavo Gosto das tuas mãos atrevidas Desse teu olhar maldoso Nas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Uou, 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 uou Você é um defeito e gosta de peso Se comprar errado tem que ser o que você quer Sua cama passageira A sua temperatura Fazer loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma lotineira pra fazer o que quiser Conta mais uma mentira Que sou diferente E que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Refume misturado Teus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Refume misturado Teus olhos passeando no seu corpo todo Coração não precisa saber Hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Aí! Se é praia ou para eu me domina a cachaça Vale o riachão Alô, Iago, cê vem Simbora! Gosto das tuas mãos atrevidas Esse teu olhar maldoso Nas frases provocantes Esse jogo corpo a corpo Uou, uou, uou Você é um defeito Eu gosto de ter se bom pra errar Tem que ser que você quero Sua cama passageira A sua temperatura Fazer loucura pro quarto Deixar a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Contar mais uma mentira Que sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje um desejo é que vai levar A culpa do cabelo bagunçado Refume misturado Teus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Refume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo Oração nem precisa saber, hoje estou com você Oração nem precisa saber, hoje estou com você Sucesso, Lábio Maranhão ao vivo Amor de Diego Gustavo, o paredão monstro forte Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar E o nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar E o nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina Me chame de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no meu pois Me chame de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no meu pois Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar E o nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar E o nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina Me chame de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no meu pois Me chame de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no meu pois Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me diga, mas eu te amo demais, menina E não se apegue esse vaqueiro mulher, ele só pega e não se apega mulher Esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado, não tem tempo pra amar E não se apega a essa louca paixão, esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde passa, se batejado em batejada, roda esse cubão Eu tô falando a você, esquece o que rolou, senão você vai sofrer Sou valente, vim aqui dizer pro seu bem Não quero te enganar, procura outra pessoa pra você se apaixonar Deixa eu ir, e por esse mundão vou seguir E não se apegue esse vaqueiro mulher, ele só pega e não se apega mulher Esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado, não tem tempo pra amar E não se apega a essa louca paixão, esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde passa, se batejado em batejada, roda esse cubão E não se apegue esse vaqueiro mulher, ele só pega e não se apega mulher Esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado, não tem tempo pra amar Não se apega a essa louca paixão, esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde passa, se batejado em batejada, roda esse cubão Eu tô falando a você, esquece o que rolou, senão você vai sofrer Sou valente, vim aqui dizer pro seu bem Não quero te enganar, procure outra pessoa pra você se apaixonar Deixa eu ir, e por esse mundão vou seguir E não se apegue esse vaqueiro mulher, ele só pega e não se apega mulher Esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado, não tem tempo pra amar E não se apega a essa louca paixão, esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde passa, se batejado em batejada, roda esse cubão Vem com ele a cachaça, vale no riachão Em casa do cimento, barulho de Grajaú Alô meu patroa do ar, isso é Flávio Maranhão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada Mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada Mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Já mando ela de benzinho, ela vem e me abraça Aí eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada Mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Na boca da boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada Mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Já mando ela de benzinho, ela vem e me abraça Aí eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela É no forró Ciro Parei 207, ela 607 Vesteis da Mata e Deus, vôo na Lá de 19 de janeiro No clube do Zé Costa Hoje eu vou sair pra dançar E se a saudade me procurar, ninguém me viu Hoje eu acordei virada Toda vez até minha lágrima sorriu Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais qual mandato Só faltava um empurrão pintado Pra acordar pra vida e eu não tô sozinha E a galera canta comigo, vai! Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na festa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na festa Se deu certo bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo É, sucesso ao vivo Só na pisadinha vai Flávio Maranhão Bora, paredão, bora o motos Hoje eu vou sair pra dançar E se a saudade me procura Ninguém me viu Hoje eu acordei virada Todo avesso até minha lágrima sorriu Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais qual mandato Só faltava um empurrão pintado Pra acordar pra vida e eu não tô sozinha Canta comigo, vai Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na festa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não vem com estrela na festa Se deu certo, bem Se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem Se não deu certo, ótimo Que venha o próximo Flávio Maranhão É, sua lapada de forró Paredão, gosto forte Hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha Isso desse batidão Eu não amarro do seu jeito Tô descendo até o chão Sei que você tá querendo Vem curtir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Ouvi minha CD Tem que respeitar a pancada Tchutchuca, vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do pancadão Tchutchuca, vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do maranhão Aí! Moriago, seu Deus! Seu sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha Isso desse batidão Eu me amarro do seu jeito Tô descendo até o chão Sei que você tá querendo Vem curtir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Ouvi minha CD Tem que respeitar a pancada Tchutchuca, vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do paredão Tchutchuca, vim fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o som do pancadão A hora é umènere Bora, Paulo, Renan Nem gostava do municiano Francisco Maranhão Paredão, rostro forte Rapaziada, terra e moc そう Rapaziada Mas elas gostam de causar O seu shortinho muito baixo até volgar O seu perfil elas gostam, elas gostam, elas gostam Então vem aí, tô aqui de olhar Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda A popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda A popa da bunda, a popa da bunda Chama no sucesso! Você é claro, mara aí! Hora DJ Lucas Rodrigues e DJ Portoca Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, vem coladinho, tá bem safado, escaradinho Mas elas gostam de causar O seu shortinho muito baixo até volgar O seu perfil elas gostam, elas gostam, elas gostam Então vem aí, tô aqui de olhar Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Tá a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda E olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Tá a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Olha a popa da bunda, olha a popa da bunda Esse teu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão tão fácil Só porque tem sorte e sabe que eu te amo E no meu coração Só da tu, tu, tu Só da tu, só da tu, só da tu Só da tu, só da tu Só da tu, você tem sorte na, na, na É que eu te amo na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo na, na, na Você tem sorte na, na, na É que eu te amo na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo na, na, na Esse teu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão tão fácil Só porque tem sorte e sabe que eu te amo No meu coração Só da tu, tu, tu Só da tu, só da tu Só da tu, só da tu Você tem sorte na, 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 na É que eu te amo na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo na, na, na Você tem sorte na, na, na É que eu te amo na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo na, na, na Pra que brincar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora cá Você te faz mal e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto E agora o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Pra que brincar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se você sabe que na hora cá Você te faz mal e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto E agora o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Simbora toca que é sucesso Arrocha Chico Preto nos ciclados Flávio Maranhão E essa aqui é pra tocar o seu coração Flávio Maranhão também falando de amor Simbora Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Isso é com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada E lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Isso é com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada E lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Agora moçada de Barão de Grajaú Um abraço grande Flávio Maranhão Eu morava no interior Era um cara pobre e honesto Atrapalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era só um confadrado Cansado de sofrer De ser humilhado Botei o paredão Pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado Tudo interior Agora ganhou a fama Raparigueira e pregador Arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado A salvinha vai entrar Arregaça o som Não tem complicação Pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado A salvinha vai entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Eu morava no interior Era um cara pobre E o mestre trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era só um gol quadrado Depressado de sofrer Que eu tinha Em uma casa do meu gol quadrado E o pobre coitado Tudo interior Agora ganhou a fama Raparigueira e pregador Arregaça o som Bota ele pra tocar dentro do meu confadado, as novinhas vai entrar Arregaça o som e não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo o meu paredão Arregaça o som, bota ele pra tocar dentro do meu confadado As novinhas vai entrar Arregaça o som e não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo o meu paredão Lá no Maranhão Play, salve, estúdio